Nós temos uma cirurgia extremamente complexa, é um paciente de 35 anos que vem de Manaus, após seis intervenções cirúrgicas que começaram em meados de 2019, quando ele teve uma trombose no intestino. Eu tive uma trombose há um ano e meio atrás. Aí eu tive uma isquemia de mesenté, o sangue não chegava no intestino, eu fiz uma cirurgia de emergência, perdi quase dois metros de intestino. Aí depois disso, os pontos que emendavam o intestino a um pêlo, eu tive que colocar uma bolsa de biostomia. Fiquei seis meses com essa bolsa, fui reconstruir o trânsito. O ano passado, em janeiro do ano passado, lá em Manaus. Uma semana depois que eu fiz, fiz tudo de novo, abri os pontos, aí eu fiquei com a barriga aberta. Então, ele tem uma abertura na parede abdominal, em que as alças intestinais estão todas à mostra, e com vários orifícios, buracos, e que ficam vazando o conteúdo numa bolsa, grande. É, nos últimos dois anos, a nossa vida foi basicamente cirurgia, hospital. Aí eu volto pra casa, a gente começa até a ter uma vida de novo, aí cirurgia. Aí a gente resolveu vir pra São Paulo pra poder... E lá em Manaus, acaba que eu não ia conseguir resolver, e era muito arriscado fazer motocilurgia lá. É muito difícil, com três filhos pequenos. Todos os dias, quando a gente fala com eles, eles perguntam, quando é que a mamãe volta? Aí é... É, a gente responde com mão na garganta, né? Calma, daqui a pouco. A gente já passou por muita coisa, ele já sofreu muito, faz uma não deu, faz outra não deu. Eu confio muito na doutora Olga aqui, mas a gente não tem como não pensar, né? Não tem esse... Esse receio. Bom dia. Como é que estamos, Luiz? Animado? Animado. Eu tô animada. Hoje eu tô em função do Luiz. Perdeu metade do intestino delgado. Um pouquinho a mais. Uma área importante, que faz falta em nós. E ele tem um problema de coagulação. Quando descobre que ele tem esse problema de coagulação, começaram a dar medicações anticoagulantes. E quando fazem isso, ele tem um sangramento dentro do abdômen. Então, ele foi operado seis vezes. Faz um ano que ele não evacua pela borda anal. E eu vou subir, então, pra me preparar pra te receber lá no centro cirúrgico. Tá bom? Fica em paz aqui, que eu vou cuidar bem dele. Tá bom. Na realidade, nessa hora aqui, ela aqui não dá mais medo, porque eu vi tudo... Às vezes que... Eu passei por isso. Era uma pessoa saudável, que fazia tudo e de repente... Se tem um problema, uma dor, vai pro hospital e não sai mais. Eu tenho muito medo de que aconteça alguma coisa, de que... Porque... Eu tenho medo mesmo, eu tenho... A coisa que eu mais quero na minha vida é... Pra ver os meninos crescerem. Um quadro dramático. É uma cirurgia extremamente longa. Eu posso ficar dez, doze, não sei quantas horas ainda em campo hoje. Então, vamos lá, vou me preparar, tá bom? A batalha vai ser grande, mas a gente tá forte. A equipe toda tá preparada, a equipe de anestesia, a equipe do hospital, a vascular. Nós nos preparamos muito pra receber o Luiz. Tem quatro anestesias em campo. Eu sou cirurgiã, tenho dois assistentes, doutor Flávio Kawamoto, doutora Samia. A Edna, que é minha instrumentadora, há 22 anos. E toda a equipe de enfermagem do hospital, a equipe da UTI. Hoje, nós temos que tirar esse segmento e identificar todo o intestino saudável. Ressecar esses buracos, esses orifícios e fazer essa costura, essa anastomose. E aproximarmos pra fechar a barriga dele. Dependendo do que nós vamos ter que retirar de segmentos hoje intestinais que são doentes. Ele precisará, provavelmente, de um complemento nutricional, vitamínico. A batalha vai ser grande. Vamos lá, Samia. Vamos lá, Dininha. Nós descobrimos seis orifícios de fístulas. E conseguimos identificar, liberar todas as alças da parede. E agora eu tô reconstruindo o trânsito dele. Ficou bem pra baixo? E tinha que pôr alguma coisa aqui, ó. Mais um tequinho aqui. Aqui, ó. A gente começa com toda a paciência, porque esses tecidos ficam muito friáveis, né? Muito fraquinhos. Se você puxar, você rasga as alças intestinais, faz buracos. Quer dizer, já não basta o que tem. Vamos grampiar bem aqui, ó. Porque aqui tem um buracinho. Tem um monte de cerosone. E aí, vamos aí. Isso é uma caixinha de surpresas. Porque a parede abdominal dele tá nos flancos. Olha o tamanho das artérias aqui, Ed. Cirurgia foi um sucesso. E conseguimos liberar todas as alças da parede. Seis orifícios fistulosos de três, quatro centímetros. Ressecamos a menor quantidade possível, só o que tava doente, inflamado e corifícios. Já vou reconstruir. Vou fazer as incisões de relaxamento. Ele vai sair com a barriga fechada do hospital e sem biostomia. Estou muito feliz. Eu acho que a família vai ficar extremamente feliz. Hoje é um dia muito especial. Para mim, para o Luiz, né? Para a Tayana, a esposa. Hoje é o sétimo dia de pós-operatório. Ele tá meio desconfiado. Como é que tamo, Luiz? Bem, doutora. E você? Estou bem, que não é pra te agir. Chegou esse dia, Luiz? Mas olha que delícia. Arrozinho, caldinho de feijão, pirê de mandioca e frango desfiado. O que é abacaxi? Eu acho que é abacaxi. Gelatina, suco de fruta. Sétimo pós-operatório. Tá comendo essa comida desde o quarto. Começou comendo o segundo, o terceiro. Ontem que eu dei uma andadinha pra trás um pouquinho. Porque teve uma febrícula anteontem. Mas fizemos uma tomografia. Fizemos ultrassom do bracinho. Raio-x do pulmão tá ótimo. É tudo de tanto mexer. Posso mostrar a barriguinha? Não posso? Pode. Tá bonita. Não tem nada de feio. Mas assim, ó. Temos que ficar com essa cinta. E aí depois a gente vai se ver no consultório toda semana. Até eu te liberar pra você voltar pra sua casa em Manaus. Eu falei pra ele que ele ganhou na mega cena. Sozinho. Porque fazer isso tudo, do jeito que foi, que eu brinco, foi liso. Dentre tudo. Pouco tempo de hospital. Tudo aquilo e fechar essa barriga. Tô muito feliz. Vim exclusivamente pra te dar alta. Tá bom? É a primeira e última cirurgia que a gente faz. Pra quem poderia fazer três ou quatro. Né? É muito gratificante, sim. Muito bonito. Muito obrigado, doutor. Obrigado, meu coração. Cuidado de você estar sempre, não falei? O que eu falei? Hum? Primeiro dia, não falei? Qualquer coisa me liga, tá bem? Tá bom. Você sabe que o consultório tem um celular 24 horas. E você tem o meu telefone. A Thayana tem que ter o meu contato pessoal. Bom retorno. Obrigada. Tá com Deus. Tchau, doutor. Obrigado. É muita emoção. Sempre que possível, né, a gente tenta. Às vezes a gente não consegue, né? Tem coisas que independem da gente. Mas, o que a gente puder fazer, a gente sempre vai fazer. Nem acredito, porque foi tanta coisa, a gente tem medo, tem receio. Acho que pode acontecer qualquer coisa, a qualquer momento, essas coisas, né? Mas a doutora passa muita segurança pra gente. A gente vai ficar um dia de cada vez. Acabou. Graças a Deus. Acabou. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, doutora? Tudo jóia? A Thayana. Tudo bom. Depois a gente dá um abraço. Sejam bem-vindos ao consultório novo. Olha, filho. Como é que tem passado? Estão bem, doutora. Chegaram ontem? Domingo, né? Domingo. São 62 dias hoje que a gente fez a cirurgia. Tá se alimentando bem? De tudo. De tudo. Só não tá dirigindo ainda, que eu não deixei, né? Não. Minha esposa, né, Thayana? É verdade. Mas hoje a gente vai combinar muitas coisas. Nós vamos mudar hoje, né? Tirando o dreno. Eu não consigo descrever em palavras a gratidão que eu tenho pelo que ela fez. Não é só a cirurgia em si. Tudo que ela fez pela gente, a forma como ela conduziu todo esse processo. Apesar da insegurança de tudo, em nenhum momento ela deixou eu pensar que não ia dar certo. Sua parede está totalmente íntegra. Não é só externamente que você vê. Ela fechada, né? Que não tem mais orifício. Nós vemos em todos os planos. E esse dreninho que hoje se encontra aqui, nós vamos retirá-lo. Vamos, então, dar uma examinada em você? Vamos deitar ali? Hoje, pra mim, é um dia muito especial. Eu até tô falando mais do que eu falo normalmente, porque hoje, pra mim, é o dia do deu tudo certo. Quase dois anos. Vai ser a primeira noite hoje que eu vou dormir sem nada pendurado na minha barriga. Tá tudo resolvido. Tô muito feliz por essa barriga. Eu não tenho nem palavra pra dizer como eu tô feliz. Tô muito feliz pelo Luiz. Isso é mais um desafio nosso. Deixa a gente mais forte. Deus aconselhe assim. Amém, doutora. Tá tudo bem. Obrigado, doutora. Muito obrigado. Que isso. A palavra é gratidão mesmo. Eu vou ser eternamente grato e vou ter a doutora como uma pessoa da minha família. E eu tenho a gratidão e a consideração como se ela fosse da minha família. Hoje eu consigo ficar muito feliz com tudo, assim. Hoje eu não consigo nem descrever o tamanho da felicidade que eu tô sentindo. Bom retorno, viu, querido? Obrigado, doutora. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, doutora. Viu? Então, assim, sem dúvida, que é uma reconstrução não só da vida. Bom retorno pra casa, viu? Mais uma reconstrução como pessoa mesmo.